Atualidades Pampa. Oferecimento secreto. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à Atualidades Pampa desta quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018. Nós já chegamos para lhe fazer companhia, para lhe deixar bem humorado e bem informado. As notícias são muitas no dia de hoje. Uma delas se refere ao presidente Michel Temer, que assinou uma medida provisória na área da aviação civil. Logo mais, Gustavo Vitorino vai tratar do assunto com detalhes. Mais uma vez, a futura ministra Damaris Alves deu declarações polêmicas que repercutiram durante todo o dia. Uma medida cautelar assinada pelo conselheiro César Miola, do Tribunal de Contas do Estado, suspendeu o acordo, aquele acordo das obras em torno da Arena do Grêmio. Também foi uma notícia do dia de hoje. Mas o Ruschel chegou com uma notícia incrível que me causou uma tristeza enorme. A prefeitura de Porto Alegre. A prefeitura, aquela que a gente reclama que tem muito buraco em Porto Alegre, que cada vez que chove, os buracos pioram. E a chuva está chegando ou não está chegando, Marne e Barcelos. O Zó já estava chuvando, só não é um pouco mais mesmo. Então, realmente, a gente está sempre falando da falta de verba, pois a prefeitura perdeu de ganhar 150 milhões por falta de projeto. Conta essa história para a gente. Dona Carla, eu estou saudando do seu comando. Ah, muito bem. Se recuperou. Eu vou contar para vocês o que acontece cada vez que vai começar a atualidade espanta. Quando Magda Beatriz está no comando, ele olha para Magda Beatriz e diz assim, um bom programa, dona Magda, um bom programa, dona Magda. E hoje ele ficou no silêncio. Eu disse, não vais me desejar um bom programa, Ayrton Ruschel. Filo ao vivo. Muito bem. Vou contar para a Magda amanhã. Conta, conta tudo. Não precisa, alguém vai contar antes. Sempre tem fofoqueiro numa bancada. É a minha função aqui. É a minha função. Está desviando agora e não sabia. Fofoqueiro. Por isso que está de preta. Fofoqueiro não é a minha camisa. Por sinal, que camisa, hein? Que camisa. Que camisa da Gola. Ah, agora sim. Ele produz para lá Martina, Uruguaia, Dudalina e Paxistê, que é desse humilde apresentador de televisão. Que está lançando a sua edição Réveillon com a benção do pai Paulinho nas cores branca, vermelha e azul que as cores do Réveillon. Será que o Paulo não tem outras cores para dar para ele? Dá cheque. Está bonito. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Chegão não quer dizer. É o seguinte. A Gola, que é um dos melhores fabricantes de camisa do Brasil, do Paulo. Não é apenas do sul do país. É do Brasil. É a que fabrica as camisas XT. Então, assim, além de comprar o Charme e a Griffith, o Tofani, você compra a qualidade da Gola no mesmo produto. É, e outra coisa, agora escolheu eu e o Vitorino por ser talvez os apresentadores de televisão mais charmosos, mais bonitos, de maior atitude, no qual o Mulheriu tem uma identificação sanguínea para lançar a camisa com nanotecnologia a partir de janeiro. Que é uma camisa que não amarrota e a mulher pode atirar a cerveja em você e ela fica legal. É a prova de raiva. Dona Carla, eu já tenho o que pedir para o Papai Noel. Os ciúmes de mim e do Vitorino. A nossa relação é permeada pelos ciúmes. Eu e o Vitorino, nós somos espancados pelo Mulheriu. Que isso, Chico? Porque as mulheres, as mulheres, nós somos um símbolo sexual. É uma ciúmeira. Chicão, 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 mostra a marquinha aí, Chicão. Mostra a marquinha aí, olha aqui, olha. Eu estou mostrando a minha marquinha. Eu tenho meta para o Natal. Muito bem. Se o Vitorino me emprestar a camisa para eu dar uma volta na rua da praia ali... E ganha uma gata. E ganha, eu já tenho meta. Vou voltar à seriedade deste programa, Dona Carla, com cá. Voltarei à seriedade deste programa. Dona Carla, com cá, voltarei à seriedade deste programa. Que é o que me cabe. Vamos lá, vamos retomar. Vamos lá. Na verdade, a gente tem que descontrair mesmo, porque a notícia é de tirar qualquer um do CEP. Existe o projeto Drena Porto Alegre. Para a gente que passa nesses alagamentos, e aí não são qualquer chuva, a gente entende que hoje tudo é asfalto, é dificuldade que se tem de fazer o escoamento da água. Aí, se nos habilitamos através de um projeto em 2013, vou repetir a quantia, 150 milhões. Ah, juro barato? Não. De graça. De graça. Foi dado um crédito de 150 milhões na nossa prefeitura para que nós apresentássemos um projeto e lá fosse apreciado a sua viabilidade e viria o dinheiro a fundo perdido, Mário. Não precisaria pagar um centavo. Perdemos o prazo, dona Carla. Por falta de projeto. Eu não sei nominar, eu não sei o que dizer, eu não quero responsabilizar, não vou saber quem é. Eles que façam auditoria, dizem que está havendo sindicância. A minha função é só ver que cada vez, senhores, que nós tivermos o nosso carro metido de água, a gente imaginar que teríamos 150 milhões, quem sabe, para aquele alagamento ter recebido um escoamento, um cano fluvial lá que possibilitasse o fluimento da água normal. Por falta de projeto. E quanto tempo já, com essa possibilidade, desde 2013? 2013, o projeto, ele tinha prazo para apresentar, 2015, e a verdade agora o Ministério das Cidades já retirou, já não há mais a verba, não adianta como apresentar. Mas hoje, você não denota-se uma incompetência total? Não, senhor. Falta de projeto, é o fim da picada. É o fim da picada, acho que eu estou dizendo, estou dividindo. Mas a gestão pública está o fim da picada. Fala, Vitorino, tu que sabe tudo. Não, é que tem algumas coisas que a gente tem que observar. Como eu não li esse edital e desconheço esse recurso, eu quero levantar algumas questões. E não fui eu, cara. Dona Carla, toma uma atitude. Ele não fez nada demais, ele apenas... Ele gosta de imitar as pessoas, ele imita o Silvio Santos, só os bons. Ele imita o Paulo Sérgio, o patagão. Ele imita, mas ele é inteligente, né? Esperto. Bom, bom, beleza, tudo bem? Ó. É isso aí, gente. Tá, vamos passar para o Brasil. Gente, é o seguinte, esses projetos... A gente acredita mais em nós, hein? É, esses projetos têm um mecanismo de contrapartida que muitas vezes passa despercebido. Por isso que eu digo, eu não quero criticar ainda porque eu não li o dispositivo. Normalmente, esses projetos têm a participação de recursos municipais, ou seja, a União disponibiliza 70% dos recursos, 80% dos recursos e a Prefeitura entra com 20%, 30%. Em alguns casos é meio a meio, como o caso do metrô, por exemplo. O metrô de Porto Alegre, nós nunca conseguimos em Brasília recursos para fazer o metrô. Exatamente porque o Estado entraria com 35%, o município com 15% e a União com 50%. Ora, com o município e o Estado quebrado, o metrô de Porto Alegre não saiu até hoje também por conta disso. Então, assim, como eu desconheço, eu fico com a notícia do doutor Ayrton Rucho, que é no sentido de que nós perdemos. Mas, muito dificilmente, existem recursos totais a fundo perdido. Normalmente, existe uma contrapartida, seja 10%, 20%, 15%, 25%, eu não sei. Então, eu quero, sobre esse tema, ter um certo cuidado até não fazer a crítica. Mas, como o Rucho disse que já vão instalar uma sindicância para ver quem é que deixou isso passar, é porque, então, estão assumindo o erro. E, falando exatamente também em obras e tudo mais, o conselheiro Miola, César Miola, hoje suspendeu, através de medida cautelar, esse acordo que tinha entre a empresa para ela receber, porque ela tem um conjunto habitacional e está precisando do abitse, em troca do abitse, ela se comprometeu a fazer algumas obras no entorno da arena do Grêmio. Então, depois de inspeção, o Tribunal de Contas do Estado entendeu que esse acordo, se for feito do jeito que está, isso quer dizer que a empresa, depois que ganha o abitse, pode não fazer a tal das obras. Então, eles querem acertar exatamente isso. O conselheiro César Miola pediu que a empresa oferecesse garantias. É a OAS, né? E, na situação que está a OAS, o conselheiro César Miola... É um outro nome de empresa, né? Ele é uma subsidiária da OAS, é uma subsidiária. A OAS está sobre recuperação judiciária. É, eles estão, eles entendem que a empresa quer, na verdade, o abitse para vender os imóveis. É o que ela quer. E depois, se vai realizar ou se não vai realizar a obra. E depois desaparece, vai fazer ou não vai fazer. O que o conselheiro César Miola está recomendando? Que se apresente e garantize que vai se fazer a obra. Se orce a obra pública do entorno do Grêmio e ali a coisa se ganha uma garantia. Porque o que está acontecendo? O Grêmio foi vítima. O Grêmio, quando se mudou para a Arena, o Grêmio tinha o compromisso, tanto da OAS quanto da Prefeitura, de realizar as obras. As obras ali eram partilhadas. Então, as pessoas reclamaram, porque o Grêmio, porque o Estado do Grêmio, porque é isso, que é aquilo. O Grêmio, nessa história, é vítima. Essa história é vítima, porque quando ele se mudou para a Arena, ele tinha o compromisso, não era nem promessa, compromisso da Prefeitura e da OAS, da construção da infraestrutura ali. O que aconteceu? Diante do que aconteceu com a Arena e dos problemas que enfrentam os torcedores do Grêmio para acessar o estádio, a decisão do conselheiro César Miola, o doutor César Miola, que eu conheço, é um técnico, é uma figura maravilhosa, já foi presidente do Tribunal de Contas do Estado, ele deu uma liminar, suspendendo, disse, não, para aí, não dá o Habits, porque o que vai acontecer? O que é provável que aconteça é, recebe o Habits, vende os apartamentos, entrega os apartamentos, pega o dinheiro e some do mapa. E como a gente vê isso com a coisa pública, né? Então, me parece muito mais uma medida de garantia de segurança. Marlon e Barcelos, quero te escutar não imitando o Gustavo Vitorino. Não, tem um assunto muito sério para falar, já que estamos falando em doação, né? Doação dos 150 milhões, a Alemanha, ouve por bem, destinar 190 mil euros para ajudar o Museu Nacional, ali na Quinta do Boa Vista, no Cristóvão, no Rio de Janeiro. E eu me lembrei, qual será a destinação desse... 190 mil euros é uma verba pequena que a Alemanha vai doar e depois eles vão mandar mais dinheiro, eles vão ver o desenvolver de tudo isso. Lá existem muitas pessoas interessadas em levantar o museu, aquele prédio maravilhoso. Eu morei muitos anos no Rio, Quinta da Boa Vista, São Cristóvão. O Vitorino deve ter ido lá dezenas, centenas de vezes, que é um lugar, tem um parque lindíssimo ali na Quinta da Boa Vista, aquele prédio imponente que foi construído antes da chegada do Dom João VI ao país, tanto é que ele tem mais de 200 anos. Você vê que Dom João VI, quando viu aquele casarão recém-chegado, corrido, por causa da chegada de Napoleão, a frota inglesa trouxe toda, escoltou, de Lisboa até o Rio de Janeiro, cobraram, evidentemente, os ingleses cobraram toda aquela escolta e eles chegam ao Rio de Janeiro, ele vai procurar um lugar para a família imperial morar com a Dona Carlota Joaquina. Aí ele vê aquele prédio, compra, faz um acordo lá e toma conta daquele prédio e tal. Você vê quantos anos já existe esse prédio, um prédio que muitas e muitas gerações viram, inclusive eu. E aí a Alemanha, que distribui dinheiro principalmente para esse tipo de obra, que é uma obra meritória, uma obra extraordinária, de manter e de levantar. Sabe que já foram descobertos milhares de itens, de pequenos itens, que não foram destruídos pelo fogo, estão sendo recompostos para que a população, para que as pessoas que gostam de ver a história do Brasil possam ir lá. Então a Alemanha, como sempre, contribuindo para que isso seja estabelecido. Agora, pelo amor de Deus, empreguem bem esse dinheiro, não desapareça esse dinheiro. Marnir, Marnir, você viu quem é que dirige o ERTE? Pois é, esse é. Você viu quem é que dirige o Museu Nacional? Não, essa turma da esquerda não vai empenhar o dinheiro nisso. Vamos deixar bem claro, não vai. Não vai, a marca da esquerda... A Alemanha não mandou mais. Aí a Alemanha não manda mais. Mas acho que nem deveria ter mandado. Acho que nem deveria ter mandado. Enquanto não tiver um projeto bem específico, eu também concordo que não deveria ter. Carla, eu vou trazer um assunto que é extremamente triste. Se trata de um assunto que está acontecendo hoje, aconteceu hoje em Paris. Como todos sabem, estão acontecendo várias manifestações dos chamados coletes amarelos contra uma série de medidas econômicas que o presidente da França tem feito ao longo dos meses. Pois hoje, o alvo foram os judeus. Houve várias manifestações, tanto em redes sociais quanto nas ruas de Paris, fazendo saudações nazistas, realmente manifestando repúdio aos judeus, ameaçando judeus, escrevendo na frente das sinagogas e ameaçando, dizendo que os judeus é que são os responsáveis por tudo que está acontecendo de ruim na França, que os judeus é que financiaram o presidente da França com uma série de interesses, escusos e o mais desagradável, se é que é essa a palavra, é que nós, judeus, estamos comemorando, acabamos de comemorar uma semana que é muito especial, que é o acendimento de velas, que a gente chama do Hanukkah, que é lindo, é uma comemoração muito importante, que tem simbologias, valores, que as crianças participam, que é dali que a gente ensina uma série de questões importantes da cultura e que perpassa, inclusive, questões religiosas, tem a ver com uma série de significações, inclusive de aprender a lidar com os diferentes, com o ruim da vida, trazer luz para a escuridão. E, no entanto, a gente percebe o quê? Que essas pessoas nos agridem, dizendo que os judeus estão acendendo velas a favor das coisas horríveis que estão acontecendo na França. Então, queria deixar aqui o meu repúdio, em nome de toda a comunidade, e mesmo que nós estejamos aqui no Brasil, isso afeta mundialmente, porque, enfim... Não, eu só quero dar uma sequência, é que um em cada quatro judeus que vivem na França, você está pensando em abandonar a França. Sim, um em cada quatro. Um em cada quatro. Isso é uma coisa séria, muito sério. Sabe o que é isso? A xenofobia. Sim. A xenofobia. Aí eu começo a me lembrar de uma noite chamada Kristallnacht, em alemão. É verdade. Então, quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Foi uma noite em que toda a Alemanha, as sinagogas foram destruídas, e as principais lojas foram destruídas, e começou a ir, a partir dali, a proibição aos cidadãos alemães para que eles comprassem nas lojas dos judeus, estabelecidas há centenas de anos em muitos pontos da Alemanha. Então, os judeus que já passaram por isso, já passaram por isso há bem pouco tempo atrás, claro que estão temerosos de que volte a acontecer isso. E esse movimento ultradireitista da França sempre foi um movimento que existiu. mesmo na época da ocupação nazista, quando as tropas alemãs chegam a Paris, com as divisões Panzer, etc., vocês chegam lá, quando Paris é tomado, quando os próprios franceses diziam ali mora um judeu, ali mora outro judeu, isso na Polônia também aconteceu, mas a coisa existe por parte dos judeus essa mágoa. Mas acontece o seguinte, que o Macron está tomando medidas, e como ele tem contato com o pessoal dos bancos, hot shield, então é em função disso que eles estão acusando. Quer dizer, é muito fácil acusar as pessoas. Mas eu tenho a impressão que é um movimento que vai morrer, ele vai murchar nos próximos meses. Pelo menos eu peço a Deus, porque de novo não dá. De novo não dá. Mas isso não vai acontecendo de certa forma no mundo inteiro? Sim. É uma reunião, essa rejeição que o Macron está tendo, eles estão descarregando no lado errado, porque o Macron se assumiu como socialista, ele está querendo patrocinar algumas coisas, a França avançou em benefícios sociais, é aquela velha história, a Margaret Thatcher que dizia, para você, sempre que você der uma libra para o inglês, eu estou tirando uma libra de outro inglês. É verdade, é verdade. A Margaret Thatcher dizia isso. A França começou a criar programas sociais, que nem um certo país ao sul do Equador, e não pensaram quem é que eu ia pagar. Só que lá, os franceses, eles têm vergonha na cara. Eles têm vergonha na cara. Não, para aí, para aí. Por que eu estou pagando? Por que eu sou... Lembra a quebradeira da Grécia? Países como a Noruega, Pacíficos, a Suécia, o parlamento noruegueso, o parlamento sueco, disse, para um pouquinho. Por que nós vamos mandar dinheiro para a Grécia? Nós vamos pagar a irresponsabilidade de políticos socialistas, inconsequentes e populistas. O que está acontecendo na França, é que políticos inconsequentes e populistas, mantiveram a França com aquela história de igualité, fraternité, cadê meu buffet? Ficou de um jeito assim. É vantagem, privilégio, aposentadoria. Sabe, você começa a criar uma máquina que vive de recursos públicos, só que os recursos públicos, chega uma hora, não conseguem mais. Aí quiseram levantar o preço de combustível, quiseram levantar o imposto de renda, quiseram mexer na aposentadoria, quiseram mexer em programas sociais, e aí deu no que deu. Então, assim, não dá para ser irresponsável, inconsequente com a coisa pública. E tem gente que, para se eleger, faz isso. Um exemplo, o Macron. Gustavo, eu só queria voltar um pouquinho. Nós falamos há uma semana atrás sobre uma pesquisa que a TV americana CNN fez na Europa, e nós falamos aqui que na França, um a cada cinco jovens de 14 a 24 anos nunca ouviu falar sobre o Holocausto, não sabe o que representa. Então, nós precisamos trazer a história, isso que o Marni muitas vezes traz aqui no programa é fantástico, nós precisamos ensinar a história mundial para as crianças, para os nossos filhos, para as pessoas, conversar a respeito, porque são memórias que, independente se são com judeus, não importa, várias comunidades sofreram atrocidades e sofrem até hoje. Então, a história está aí para nos ajudar a fazer um mundo melhor. É isso que é o Marni. Agora, deixa eu levantar só uma questão sobre isso aí, que é importante que a gente destaque. Esses movimentos e esses protestos estão tendo origem, essencialmente nos muçulmanos, nos guetos muçulmanos e naqueles que têm origem muçulmana. Filhos e netos de marroquinos, argelinos, tunisianos, que ganharam cidadania francesa, moram na França, e que compõem um círculo de pobreza, um anel de pobreza na região da Grande Paris, que envolve ali Transy e aquelas cidades. Esses é que estão gerando isso, porque esses foram os beneficiados pelo populismo. Então, hoje, para reverter isso, você enfrenta dificuldades. Então, estão atacando o Macron, não pelo que ele fez, mas pelo que ele está tentando desfazer. E é sabido de todos que existe um ódio latente de muçulmanos contra judeus. Então, é preciso separar o que nós chamamos de francês de raiz e o francês Nutella. É que a França passou recentemente por um processo de abrir as suas fronteiras justamente porque a sua taxa de natalidade vinha caindo de uma forma absurda. Sério? Ou seja, foram convidados... O francês não gosta do esporte, Bretão? Gosta, mas gosta só de brincar, de treinar. Não gosta, de fato, de jogar no esporte. Não gosta de entrar em campo, é só treinamento. É, só no treinamento, entendeu? Eles gostam tanto da escola, aquela de ficar treinando, treinando, para fazer tudo perfeito. Não estavam fazendo, né? Tinha outras propostas, principalmente dos jovens. E se a coisa que o muçulmano gosta é isso, né? Isso dificulta demais até a questão da resolução desses problemas, dessas manifestações, porque não existe uma liderança específica. Não existe um grupo que determina que é o líder, que vai representar isso para um acordo. Porque isso para a política, até aqueles que tomam a frente para se mostrar, querendo uma resolução, eles são ameaçados de morte por aqueles mais extremistas, os radicais, os coletes amarelos. E tanto que essa guerra começou por causa de uma questão de combustível. E os coletes amarelos é porque é um item que é obrigatório que todos os motoristas tenham. Então, por ser uma coisa, motoristas, populares, que vão às ruas e se manifestam, se reconhecem dessa forma, é difícil dizer quem é o chefe, quem é que pode conversar com o Macron, quem é que pode tomar uma decisão em nome desses inúmeros franceses, que às vezes não são franceses. Ana, falando ainda em guerra, mas trazendo, desculpe te interromper, só porque realmente hoje a gente está com muitos assuntos. E aqui dentro do Brasil também assuntos bem importantes, como o caso do desdobramento da vereadora da morte, da vereadora Marielle Franco, que eu disse hoje, Chiquão Tofani. Porque a polícia, pela primeira vez, fez busca e apreensão, e tinha mandados de prisão, inclusive, contra algumas pessoas. E uma linha de investigação bem forte da polícia que tem envolvimento do vereador e de miliciano ex-PM. Então eu me lembro muito bem que quando ela morreu, tu analisasse a forma com que foi feito o crime, e disse assim, ah, tem milícia no meio. E é exatamente isso que está se encaminhando. Depois que a pessoa que estava dirigindo, enfim, com o inquérito da mão, ela pediu para que alguns promotores entrassem na equipe, parece que agora esse caso realmente vai ser resolvido, mas tu tinhas toda a razão. Mas eu acho, cara, o Ruxo até comenta muito sobre isso, o narcotráfico, eu estudei muito, do colombiano, que é... O narcotráfico colombiano foi a raiz do narcotráfico mundial. O modo desoperente do narcotráfico, de matar os seus adversários, inclusive nos filmes, falo muito, o filme Sicário mostra isento, tático isso. É sempre uma motocicleta, trail, sempre 250 ou 360 ou 400, trail com uma boa velocidade, aqueles pneus que sobem calçada, um dirigindo e o outro atrás com, sobretudo, um casaco grande com uma arma, 9 milímetros, principalmente uma... metralhadora UV israelense, que é muito usada, porque ela tem um pente pequeno e leve, pode usar 9 milímetros e 38. E não foi o caso dela. O caso dela foi um carro que fechou e matou. Então, isso não tem o componente do narcotráfico. Leva muito a milícia ou até a polícia. Esse crime pode ter sido um crime até policial. E é justamente isso. Dentro da polícia que ele vai eliminar... E é o principal suspeito. E eu acho, na minha opinião modesta, que esse crime, com o tempo, vai ser abafado. Vai ser abafado porque... Porque ela é... Agora que ele está tendo os seus desdobramentos. É que eu acho que ela representa, infelizmente, eu não a conheço, eu sou contrário total contra a violência, ela sempre representou uma minoria que mexia nos calcanhar da direita. Não sei se você concorda, Rússio. Não, não é da direita, da polícia. Ela pregava o fim da polícia militar do Rio de Janeiro. Mas a polícia militar era uma polícia muito forte. Essa milícia dentro da polícia militar. Vamos deixar a Ana se manifestar e depois eu passo para o Rússio. Não, e até esse SPM, o Orlando de Araújo, ele tem uma investigação também a respeito de jogo do bicho, jogatina, esquemas que traziam a participação da polícia militar no Rio de Janeiro como sendo uma das... A que auxiliava, que não fazia vistas grossas para muitos sistemas ilegais que aconteciam na cidade do Rio de Janeiro. E a Marielle, justamente quando ela traz essa questão das minorias e principalmente para o C, ter relação próxima... Ela enfrentava muito a Elistair. E ela pedia isso. Era uma área de extrema violência. Porque ela veio das favelas do Rio de Janeiro e ela via essas crianças, esses jovens que acabavam participando desse sistema e justamente a polícia militar com as UPPs que deveria trazer isso à luz e salvar esses jovens, ela acabava indo ao enfrentamento direto. Então, por isso que todo mundo fala a importância das minorias por constantemente lembrar a Marielle Franco até o Roger Waters, o cantor americano, foi muito criticado na sua turnê porque ele levou a mulher da Marielle Franco e a sua filha num show para justamente lembrar e trazer isso uma pauta mundial. Mas é campanha política, mas sabe, cara, é campanha... O narcotráfico diferente... O narcotráfico diferente... O narcotráfico diferente... Deixa eu passar só para o ruxo, depois que eu passo para o ruxo. Eu quero que eu me segure agora. Primeiro, há um componente que nós não podemos esquecer. Saiu da Polícia Estadual e foi para a Polícia Federal. É verdade. Tudo passou a acontecer. Antes a gente viu aquela simulação de cena, queimaram o carro lá, balearam o carro, fizeram aquilo tudo e nós aqui na esperança de que fosse alguma coisa. Mas a gente sabia que a polícia que estava investigando estava fazendo um de conta. Entrou a Polícia Federal em 30 dias, saíram hoje vários mandados de prisão. Já tem... Gente, eu não tenho a mínima dúvida, Chicão. Agora, com a Polícia Federal, não há como encobrir. O comando é outro. E queria linkar exatamente com a notícia que eu vou trazer do Rio de Janeiro e desta prisão, para que nós possamos entender um pouquinho o que falou a dona Ana Carolina quando ela falou da corrupção dentro do Rio de Janeiro, nas suas instituições. Foi preso o ex-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa Humana. Olha que título bonito que ele tinha. Vou repetir. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa Humana. É o presidente? É o presidente. Presidente do Conselho Estadual e da Pessoa Humana. Tu sabe o que ele fazia, Gustavo? Desde 2014, ele estava na folha de pagamento do PCC. Sabe qual era a missão dele? A missão dele. Informar. Exatamente. Ele dava o endereço dos agentes penitenciários, dos familiares dos agentes penitenciários, ou seja, ele entregava todo o serviço. E tinha uma segunda função. Esse material recebido de um coronel, de um coronel da Brigada, um abraço ao coronel Moura, que me subsidiou aqui. Depois eu fui atrás porque eu precisava ter a fonte, né? E realmente a fonte é feed digna, já é a notícia circulando nacionalmente. O que eles faziam, Gustavo? É o mais estarecedor. O mais estarecedor. A função dele era criar notícias contra a polícia. Desmoralizar a polícia. Então ele, como tinha toda a representatividade dos direitos humanos, então ele fomentava, ele inventava casos, ia para a imprensa e criava casos de policiais que teriam feito, teriam cometido... E assim ganhava a mesada do PCC. E assim ganhava uma mesada do PCC. Quantas mortes esse rapaz provocou, provocou dando endereços de agentes penitenciários. Ele é um assassino. Então ele foi preso, agora saiu a condenação dele, 16 anos, é pouco, porque tinha que ser 300 anos. Então a gente pode entender que uma investigação dessa da Marielle, se ficar na polícia estadual do Rio de Janeiro... Não ia acontecer absolutamente nada. Não ia acontecer absolutamente nada. Nós vamos estar aqui com barba e não vamos ter solução. O senhor Chiquel Tofoni pronunciou uma palavra da língua portuguesa que é muito pouco usada, ou quando é usada as pessoas não sabem o que significa. A palavra é sicário. O que é sicário? Sicário é o matador de aluguel. É o matador de aluguel. Sicário, o que é isso? Sicário é o matador de aluguel. É uma pessoa contratada para matar outra pessoa. É o que acontece no Rio de Janeiro. Eu me lembro que num dia, numa manhã qualquer do Rio de Janeiro, eu me exaltei lá na rádio que eu trabalhava. O senhor se exaltou, seu mãe? Não, porque eu estava dando notícia daquela morte dos meninos na Candelária. Pois não. Na Candelária. Na Candelária. E aí comecei a fazer evictivas contra o grupo, o grupelho, e eram policiais que estavam ali. E daqui a pouco eu comecei a ouvir uns estampidos. Estavam atirando contra o prédio da imprensa. Atirando de metralhadora contra o prédio da imprensa para ameaçar, para fazer, não invadir, etc. Porque é uma rádio muito famosa. E etc, etc. Eu passei por muitas coisas no Rio de Janeiro, entre as quais este fato. Agora, o povo do Rio de Janeiro é maravilhoso. As pessoas são maravilhosas. As pessoas são muito boas. Como, aliás, é o povo brasileiro. A origem, a antropologia, antropologicamente falando a respeito do povo brasileiro. Agora, o que se tem? É a degradação e a destruição do policial no Brasil. Especialmente no Rio de Janeiro. Nada a ver com o Rio Grande do Sul. Todos esses policiais que foram referidos aqui, toda a história do Rio de Janeiro, que já advém de muitos e muitos anos, na polícia militar, como na polícia civil, é cheia de corrupção. O camarada é um funcionário da polícia civil. Aí o filho vai fazer medicina na Inglaterra. E ele paga com salário. Ele não tem como. Não é compatível isso aí. Não tem, não existe. Então, se você começa a fazer uma série de análises, de alguns... Claro que existem policiais nonais. Eu tive um grande amigo meu, que era delegado de polícia no Rio de Janeiro, na 22ª, 21ª, não me lembro mais, que era uma pessoa honestíssima. Eu frequentava a casa dele, conhecia a história dele, a esposa dos filhos e tudo mais. Agora, conheci também outros policiais que eram absolutamente corruptos, arrogantes e prepotentes. Faz parte da história. São os degredados que vieram para este país, que vieram de Portugal, os degredados, e construíram esta sociedade. Agora, não pense que isso não existe nos outros países. Se você for para a Inglaterra, você vai encontrar político corrupto, você vai encontrar gente, mal caráter, você vai encontrar batedor de carteira, em qualquer lugar do mundo tem. Agora, lá no Rio de Janeiro, houve um certo exagero, né? É o índice por metro quadrado que define a evolução de uma sociedade. É que talvez haja até dificuldade. O senhor é muito dogado. Obrigado, seu Mário. Muito dogado. Há uma engrenagem funcionando que eu acho que tu tens dificuldade até pela tua sobrevivência, tu teme pela tua vida, se tu tentares quebrar a engrenagem. Eu me imagino tu chegando numa delegacia que está toda... Foi o que aconteceu com a Marielle. Tentou quebrar a engrenagem. Tentou quebrar uma engrenagem. Tu chega numa delegacia totalmente comprometida, desde o delegado até o outro porteiro, e tu diz assim, não, eu não vou receber, eu não quero... Não, tem que entrar no esquema. Se ele não entrar no esquema, ele não sobrevive. São Paulo tem isso. Essa questão de ameaça, ameaça a tua família, ameaça o seu filho, que o seu filho estuda. Tem uma caixinha. Lógico. Então é muito difícil. Se não for de cima para baixo e muito forte o movimento, nós não vamos terminar com corrupção. Muito bem. Nossa foto já está postada no Facebook do Atualidade Spampa e as pessoas já estão se manifestando. Depois a Ana vai ler os recadinhos. Mas aí vai o meu beijo especial para o Tiago Máximo, para o Samuel, para a Liane, para a Elisete, para a Maria Rosaura, para a Shirley Amaral e todos os telespectadores que já estão se comunicando, estão curtindo a nossa foto, estão colocando comentários no Facebook do Atualidades Pampa. Já no atualidades.pampa.com.br, o André Lacerda diz o seguinte, boa noite, bancada, apresada, dona doutora Carla. Tenho absoluto prazer de ver este programa. Me identifico muito com o discurso voltado para a causa dos povos do doutor Ruschel. Admiro e respeito a sabedoria serena e didática do senhor Marni. Muito obrigado. Admiro e... Linda e centrada a doutora Roberta com seu pragmatismo que emociona, admiro muito. A senhora mesmo, com sua elegância sutil e digna de versos de Caetano. Mesmo o conservadorismo do doutor Gustavo que apesar de discordar, o tenho na mais elevada consideração pela sua coerência e sustentação intelectual. A menina Ana é uma simpatia e espero que ela se posicione mais. Calma, ela ainda está bem no início e já está se posicionando bastante, né? E a Magda, bem, a Magda, já pedi ela em casamento várias vezes e desisti. Desejo a todos boas festas e um bom final de ano. Tchau, boa. Posso fazer um elogio para a senhora? Pode. É o André Lacerda. A senhora está encandeando a mesa. Ai, muito obrigada, doutor Madrigarcelos. Eu não vou me manifestar porque ontem eu fiz, eu ontem eu fiz e... E eu conheci a Dani ontem. Quem é a Dani? A Dani é a consorte, é assim que ele chama? É a consorte. É a consorte, doutor Ruschel. Ela é um amor, uma querida. Eu só não sei como é que ela aguenta. A gente diz exatamente isso para ela. Como é que ela aguenta tudo isso? Eu não vou me elogio da minha cara e a cara vem me derruba o rio. Eu não quero me derruba o rio. Eu não quero me derruba o rio. Não, 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 não. Pô, fomos levar o Chicão em casa, eu e a Dani fomos levar o Chicão em casa ontem, né, Chicão? É. Ficamos muito simpáticos com você. Agora, Gustavo Vitorino, foi boa notícia essa da medida provisória que foi assinada hoje pelo Michel Temer, presidente Michel Temer, a respeito da aviação civil. Foi, foi uma boa notícia e ela era prevista, tanto que somente esse ano as ações de duas das principais companhias aéreas brasileiras ou ditas brasileiras subiram bem acima da inflação. Mas tem um aspecto que nós temos que considerar nisso aí. A aviação brasileira vive um jogo de cena e eu explico qual é o jogo de cena. Primeiro, é controlada pela ANAC. Quem manda na ANAC são as companhias aéreas. Ponto. Os conselheiros da ANAC batem continência para as companhias aéreas, o que elas querem, elas fazem, estamos conversados, aprovam normas e dispositivos lá à vontade. Segundo que as companhias aéreas no Brasil, elas fazem um jogo de cena. Por exemplo, a ATAM ou LATAM foi comprada pela Lanchile. A Joy Venture tem o controle da Lanchile. Então, vamos deixar bem claro, ela opera no Brasil dentro de regras estabelecidas aqui no país, o máximo de 20% de capital estrangeiro, mas a operação é toda Lanchile. A mesma coisa com a Avianca. A Avianca, quando comprou a Webjet do empresário... Abramovich? Não, não, não. A Webjet era do Guilherme Paulos, dono da CVC. Quando foi comprada junto ao empresário Guilherme Paulos a Webjet, ela se transformou em Avianca e foi respeitada a lei do máximo de 20%. Mas a Avianca é controlada pelos colombianos. A Avianca encampou outras companhias como a TACA, a Peruana, por exemplo, e várias outras companhias de pequeno porte aqui na América Latina. Esses são dois exemplos. Um terceiro exemplo é a Azul, que embora seja uma companhia brasileira, opere no Brasil respeitando esse mesmo limite de 20%, pertence a um americano que tem mãe brasileira, que tem cidadania brasileira, mas ele é americano e controla da Flórida a Azul. Então, essas três companhias praticamente têm controle externo já. Cumprem a lei no Brasil, mas têm um controle externo. A única que sobrou nesse tiroteio todo foi a Gol. E a Gol comemorou, porque a Gol quer fazer um aporte sim de capital e quer uma parceria internacional. E a medida provisória fala em 100% de capital estrangeiro. O sonho da Gol é ser comprada pela American Airlines. Isso. Esse é o grande sonho de consumo da Gol. Algumas pessoas atribuíram a crise da Avianca a essa medida provisória. A gente não tem nenhuma ligação. O problema da Avianca é inadimplência junto a Boeing e junto a Airbus. Eles não pagam os leasing. É, que querem os seus aviões de volta. É um caso bem simples. Inadimplência querem os aviões de volta. Então, assim, a crise da Avianca é uma crise tópica, específica da companhia por inadimplência. Acabou. Não tem nada a ver com essa medida provisória. permitir, eles querem pagar apenas 8% e os 92% não pagar. Não vão concordar os credores. Ah, com certeza. É, esse é uma alternativa que se... Quer dizer, propor pode propor. Até é bobagem, né? Essa é uma delas. Então, assim, o que vai acontecer no mercado aeronáutico brasileiro, eu não sei. A malha aeronáutica brasileira é uma malha altamente lucrativa. Eu não sei por que as companhias quebram, mas ela é altamente lucrativa porque a passagem no Brasil é cara. Tem um custo alto também. Também tem um custo alto porque a querosene de aviação no Brasil ela não é isenta de tributos. País de primeiro mundo ela é. Tem a legislação trabalhista que ainda é jurássica. Tem o sindicato se enchendo o saco dos aeronáutas e dos aeroviários. Para quem não sabe, os aeronáutas é quem está no ar e dos aeroviários é quem está em terra. E tem também outros aspectos que complicam bastante as companhias brasileiras, mas que mesmo assim são lucrativas. Quem lucra mesmo é a infra-aero que hoje foi dito pelo Paulo Guedes que vai privatizar daqui a pouco. Porque nós pagamos a taxa aeronáutica caríssima. A taxa aeroportuária no Brasil é um roubo para dizer o mínimo. E a infra-aero é um cabidão de emprego. Ele quer extinguir a infra-aero e privatizar todos os aeroportos. É, privatizar os aeroportos, vende-o e fiscaliza fiscaliza os abusos. Porque evidentemente por exemplo aqui no Salgado Filho nós vamos ter concorrência. Então se a Fraport resolver cobrar uma taxa aeroportuária de 100 reais ninguém pode dizer nada. Aí que entra essas ANAC esse sistema de controle que até hoje não funciona. Porque na verdade eles defendem as companhias aéreas. Então eu entendo assim simplesmente privatizar a infra-aero liberar capital estrangeiro eu acho que é um passo muito grande para a solução do problema. mas a fiscalização vai ter que ser rigorosa e ela vai ter que pensar sempre no cidadão na população e não nos grupos econômicos. Roberto. É, o Gustavo está super coerente. O aval essa medida provisória que o Temer assinou hoje tem 120 dias para o Congresso então chancelar. Teve o aval do Paulo Guedes ele avaliou junto com a equipe econômica atual. O que que tem de possibilidades com a entrada de capital estrangeiro nós vamos possivelmente ver uma abertura de novos destinos o estímulo ao turismo uma geração de empregos e um barateamento das passagens. É o que eles querem. Esse é o discurso é o discurso social. Sobre a Avianca eu acho importante trazer alguns dados. Ela entrou com o pedido de recuperação judicial e no segundo trimestre do ano passado deste ano a companhia aérea teve um prejuízo de 144 milhões de reais. Na semana passada ela foi acionada judicialmente pelo não pagamento das parcelas de arrendamento de 11 aeronaves e foi determinada então a busca e a apreensão desses aviões. A Avianca ela opera em voos regulares desde 2002 tem 49 é a quarta maior fatia do mercado perdão entre janeiro e outubro ela transportou 10 milhões de passageiros que é 10% do total de passageiros no Brasil e ela opera hoje em 26 destinos domésticos e 4 no exterior com mais ou menos umas 290 decolagens por dia. Eu estou trazendo esses dados porque estamos num período de férias muitas pessoas vão viajar quem tem passagem comprada da Avianca segura segue por quê? Porque a recuperação judicial ela gera exatamente esse movimento de manter a empresa operando então tudo indica que a Avianca vai continuar operando as pessoas vão poder voar vão poder usar enfim utilizar tudo tranquilo porém é uma questão que realmente eles vão acionar e agora com essa medida provisória é mais um alavanco econômico bem positivo para o nosso mercado em Brasília olha só o que aconteceu foi no dia de hoje que aconteceu lá em Brasília o episódio bom duas crianças de mais ou menos seis anos estavam brincando no pátio do prédio uma delas acabou caindo se machucou subiu e foi falar com os pais os pais desceram e acabaram batendo na outra criança é infelizmente um vídeo que chocou a muitos brasileiros principalmente aos pais porque esse caso que aconteceu em Brasília aconteceu num condomínio fechado onde duas crianças brincavam na quadra esportiva desse complexo habitacional elas brincavam uma delas teve um acidente sozinha acabou caindo se atrapalhou com a bola e machucou o rosto só que parece que quando ela chegou até os seus pais ela falou que tinha sido agredida pelo seu companheiro de jogo então o pai muito indignado acabou descendo na quadra poliesportiva onde esse menino estava e não apenas incentivou o seu filho a agredir o amigo mas também ele segurou uma criança de seis anos um adulto segurou uma criança de seis anos para que o seu filho pudesse agredi-lo no rosto e depois disso como se não bastasse a criança estava desacompanhada até a tia do menino que morava no local ela que se manifestou dizendo que achou um absurdo e até foi questionar essa família ela foi questionar o que tinha acontecido e depois a mãe ainda empurrou e agrediu de novo a criança então assim é aquele reflexo de que as crianças violentas a futura geração acontece quando tem isso quando teu pai é o exemplo de segurar um menor um indefeso para te agredir ele com seis anos nesse caso tem que ir lá para a doutora eu acho que ainda a doutora Andréa Magno que é a do Deca tem que ir lá para a doutora Andréa Magno porque isso é muito grave isso é em Brasília ah foi em Brasília Brasília escapou dessa mas é um absurdo esse tipo de coisa e certamente existe uma autoridade policial lá com foco na defesa da criança do adolescente é um caso grave agora que covardia absoluta covardia que exemplo eu tenho mais detalhes para a gente seguir um pouco na notícia porque a notícia teve dois momentos o primeiro que é um vídeo quem quiser ouvir quem conseguir ver o vídeo porque dá vontade de vomitar realmente nem a agressão houve o inusitado mas ainda que pudesse ter havido duas crianças de seis anos nada justificaria mas nem a agressão houve aquele pai vem ele segura a criança e permite e manda o seu filho que também se sente constrangido uma criança que veio com medo seu pai bate nele a criança fez um ato extintivo e bateu aí é não satisfeito desse a mãe mais treslocada e empurra a criança lógico que essa tia essa tia já tomou as providências lógico que causou um furor no condomínio um condomínio bem abastado ele está sujeito a uma lesão corporal um condomínio bem abastado lógico estamos falando de um nível altíssimo a pena que sujeito de lesão corporal é de três meses a um ano a pena poderia no máximo enquadrar ainda como uma ameaça uma ameaça porque segurou o menino mandou é aquela coisa de crime de menor potencial ofensivo exatamente nós não vamos mas eu acho que a maior punição é esse vídeo estar rodando porque essas pessoas Ana Carla eles tem amigos eles frequentam uma sociedade e o comportamento deles está exposto está girando nos principais noticiários do país eu acho que às vezes a punição às vezes a punição ela vem de uma forma bem pedagógica porque esse vídeo oportunizou isso mas a família não vai desistir pois não os pais da criança incentivando essa agressão então tu vê que o exemplo que deveria acontecer parece que o filho tutelar pode até se meter no meio desse caso porque que educação é essa que pai e mãe seguram a outra criança para a criança bater no amigo que nem aconteceu nada quer dizer estão incentivando a criança a mentir eles não buscaram explicações eles não buscaram isso eles chegaram e criaram aquela situação constrangedora a criança estava na casa da tia a tia já comunicou os pais os pais já foram à delegacia vai iniciar o inquérito o assunto não vai morrer mas volto a dizer às vezes a punição pública ela consegue ser maior do que a própria poluição eu acho que quase sempre mas está difícil a poluição da justiça está difícil trazendo aqui as nossas mensagens no whatsapp também temos uma situação que preocupa bastante o Luiz ele não quis identificar exatamente a sua cidade a sua localidade mas ainda repercutindo o caso Marielle ele fala eu sou servidor estadual e fiz denúncias há alguns anos acabei com uma tentativa de homicídio contra mim e ameaças contra a minha família então é justamente algo que a Marielle também tentou fazer se envolveu e infelizmente acabou nem todas as corporações são pacíficas e ainda que coisa constrangedora a gente traz a gente traz a tese aqui mas fica estarecido quando vem um caso concreto uma pessoa de pele que sofreu na carne e até tem outra manifestação aqui concordo com o Chicão acho que vai representar um bode expiatório os verdadeiros culpados só daqui a alguns anos em torno de 50 por aí quando os envolvidos já estiverem mortos ou o crime pronto para expirar até as câmeras de vigilância estaduais foram desligadas antes do crime é verdade tem razão aqui o nosso telespectador e também aqui um abraço para o Luiz de São Leopoldo que está na nossa audiência e tem gente perguntando Chicão onde é que compra essas suas camisetas o Júlio de Viamão está querendo saber só respondendo sobre esse caso da Marielle o narcotráfico brasileiro ele é diferente do colombiano ele não atenta raramente ele atenta contra político e jornalista só aconteceu um caso de um jornalista da Globo que praticamente desmantelou o comando vermelho Tim Lopes foi um caso raro disso aí é diferente do colombiano o colombiano atenta ao político ao presidente da república senadores e deputados o brasileiro o narcotráfico ele vai muito em cima do policial e dos juízes isso é uma característica essa história das câmeras que praticamente filtrava toda a avenida onde estava passando o carro da Marielle que onde ela foi morta nesse atentado mostra que o narcotráfico não tem essa tecnologia então isso é um crime bem dileto com os policiais e milícia por isso que eu acho que não é interessante para ninguém descobrir isso nem para o novo governo que vai assumir o Rio a nova Secretaria de Segurança porque é mais fácil mais fácil como o telespectador falou armar um bode expiatório ah é o chefe do comando vermelho do Morro do Alemão e matam ele e matam ele numa operação policial e esses aí ficam resguardados eu acho que essa interpretação minha quantas camisas XT do modelo Réveillon que são coleções que eu lanço esporadicamente é comprada diretamente comigo pode entrar no Instagram não tem loja loja é o comprador do CPF o cara que vai lá na loja ele fica na fila e pega a senhora quer o cupom para concorrer a um panetone a um carro aqui no shopping isso é o meu comprador meu comprador o cara fecha descolado o cara não tem nem a maquininha não existe o cara me liga quer dizer assim eu quero de 2 a 6 as camisas é sempre aquele padrão de cor aquele estilo e ele vai apanhar comigo ou no xarim ou ele vai no varietal no restaurante da hora apanhar comigo aí se a pessoa e tem uma oportunidade da gente bater um palco e conhecer eu te pergunto uma coisa se tu falasse que a pessoa te liga e faz o pedido mas a pessoa talvez não tenha o teu telefone se não tem o teu telefone pode se comunicar pelo Instagram ou pelo Facebook é pelo Facebook o meu telefone é fácil o meu telefone é o único do Rio de Porto Alegre vai dar o teu telefone com certeza eu vou porque o meu telefone é desde 1993 eu tentei te ajumar quando era telefônica pegue nas canetas ele era alugado o telefone ele era 97104666 depois ele ficou 997104666 eu não tenho nada a perder meu telefone tá sempre eu acho que até no guia tem aquele guia fácil no guia não tem inimigos o que eu posso ter inimigos é mulheres nas páginas amarelas o que eu tenho é problemas na guarda da minha rua que as mulheres ficam rondando lá me perseguindo mas quem também usa gola na versão feminina é a Magda Beatriz que hoje está num evento abrilhantando com certeza muitas pessoas investidores mas ela vai trazer provavelmente na sexta-feira mais informações na quinta-feira é o mistério da quinta-feira o senhor tem medo que atentem contra a sua vida alguma mulher nunca briguei nunca briguei tô falando sério nunca briguei nem com mulher eu já fui abduzido nisso aí duas mulheres com a minha casa sendo que me entregaram um presente e me coagiram eu fiz até um B.O. na polícia e me levaram pra casa dela e fizeram coisas assim que a gente fala te usaram eu tive esses atentados que as femininas tem na versão masculina mas o senhor mesmo com medo que as mulheres tem é sair dolorido pisado e lesionado mas o senhor funcionou mas sempre eu tô sempre engatilhado eu tô muito chateado com isso porque as mulheres se excederam com o Chicão se excederam com o Chicão porque ele é um rockstar ele é por isso que as femininas elas podem ser escondidas eu tenho uma vantagem eu tenho uma vantagem eu tenho uma vantagem em cima de vocês vocês andam de porte vocês têm ex-mulher que enche o saco pede pensão e penduricalhos ou seja filho sogra neto enteado cunhado não tem nada disso a minha família é bem separada é a minha irmã do meu sobrinho numa outra operação que não tem a ver comigo e eu alonho lobo solitário você não existe mais lobo solitário eu posso ser de mão dada na padexaga e todo mundo tudo bem ficar aqui não pode ficar escondido nos motel o Vitorino pode o Chicão as taradona usaram vibradoras não ele era na lobo eu vou dar um pouco de respeito um ataque físico para dar mais respeito a esta bancada já agora eu já fui sushi todo mundo sabe foi sushi Chicão já fosse pedida de solteira eu fui sushi eu e um ator da Globo em Porto Alegre que eu não disse o nome que é meu amigo nós dois fomos sushi numa mesa e atiraram ali Rote Filadéu e as pessoas degustaram o sushi olha para contar respeito nessa bancada eu quero falar da próxima ministra da Maris Alves que falou hoje para uma rádio deu uma entrevista longa não estou escutando eu estou com problemas desse lado aqui porque eu estou com um ponto daí a nossa oitavo nono elemento já me perdi as contas não está gostando do assunto de vocês então passando para a Maris Alves que é a futura ministra hoje ela deu então a entrevista e ela falou sobre a vida dela disse que ela sofreu de abuso ainda na sua infância e relatou outros fatos ainda da sua infância e também trouxe a questão da escola que é um assunto que a gente aborda com muita frequência sobre o abuso a gente tratou bastante ontem a respeito disso então vou dar uma desviada no assunto ela disse o seguinte sobre as escolas nós vamos para a escola ensinar o menino a respeitar a menina como menina no momento em que você diz lá na escola que menino é igual a menina o menino então vai poder dar desculpe o termo mas foi esse que ele usou porrada na menina a menina aguenta às vezes as brincadeiras de meninos não, não aguenta diz a nova ministra e também disse o seguinte nós vamos voltar a dizer na escola que menina é menino e menino é menino vamos ensinar os meninos quem sabe a levar flores para as meninas nas escolas uma contra-revolução cultural nessa nação então ela ela disse que não é contrária às aulas de educação sexual mas que precisa ver quem dará essa aula de educação sexual mas ela não assegurou também que vai continuar com essa proposta no governo de Jair Bolsonaro e ela disse que está conversando com o Ministério da Educação a respeito desse assunto para Damares as escolas devem abordar o assunto respeitando as faixas etárias dos jovens e segundo as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente entre outras coisas que ela disse nessa entrevista então agora vamos terminar a hipocrisia eu já fui abusado e eu disse e por mulher mais velha por isso que eu tenho trauma de mulher mais velha até hoje eu tenho isso bom hoje uma mulher mais velha para abusar de divas é difícil não 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 achei que ele era criança não criança não uma mulher mais velha abusar dele hoje vai ser difícil não há uns 5 anos atrás ele acha que eu ando com esses fake news que ele anda aí imagino a cena o Chicão Tofão ainda tem quase 2 metros de altura voltou duas velhinhas de 80 anos duas senhoras de mais ou menos 1,50m de alta conduzindo coercitivamente o Chicão para dentro do carro abduzindo abduzindo e o Chicão não me levem não me levem indo não me levem não me levem sabe que as mulheres estão loucas que é na noite é uma coisa que eu nem falo aqui não, melhor não falar elas tomam wi-fi querido wi-fi que é um comprimido que fica alucinado gostaria de trazer a informação hoje teve realmente a Polícia Federal fez buscas e apreensão no Ministério do Trabalho e em vários locais do país é uma das etapas da chamada investigação registro espúrio foram 14 mandados de busca e apreensão em Brasília Goiânia Anápolis em Goiás Londrina no Paraná a investigação é sobre suposto esquema de envolvimento de corrupção ativa passiva lavagem de dinheiro peculato falsificação de documento público e esse esquema esse suposto esquema funcionava da seguinte forma havia uma restituição irregular do pagamento de contribuição sindical o sindicato afirma que pagou uma contribuição sindical indevidamente e pede a restituição o dinheiro então saia indevidamente da conta emprego salário onde é depositada a contribuição sindical e é direto para o bolso dessas pessoas dessa suposta organização há indícios de quase 13 milhões de reais que foram saqueados dos cofres públicos o ministro Edson Fachin o responsável pelo caso no Supremo Tribunal Federal mandou bloquear mais de 29 milhões de reais que estão com 14 pessoas físicas e 5 empresas e há suspeitas também de fraudes na autorização de registros sindicais também hoje houve apreensão e buscas em gabinetes de deputados porque se sabe que tem um núcleo administrativo e um núcleo político para que esse suposto esquema funcionasse e funcionasse bem entre aspas então está aí um dos motivos pelos quais esse ministério está sendo desmantelado e por isso que o que é de direito o que é de fato interesse que o ministério do trabalho faça pelo bem dos trabalhadores ele vai cumprir mas não necessariamente manter essa máquina de roubalheira total então muitas coisas ainda vão acontecer e eu lembrei muito do Gustavo quando eu entrei em contato com essa informação hoje porque nós tanto falamos há semanas atrás da importância de mexer nesse vespeiro esse ministério que trabalha ao longo dos anos arrumou encrenca para todos os ministros é um problema atrás do outro entregaram para o PTB lá do Roberto Jefferson antes de entrar com o PDT do Carlos Lúcia o ministro substituto agora sabe é uma sacanagem atrás da outra porque no Brasil o grande negócio virou vender a carta sindical é vender um patrimônio vai ver que é por isso Gustavo Vitorino e a notícia está completa no sul.com.br você acessa a hora que quiser e não paga nada por isso para 75% dos brasileiros Bolsonaro e sua equipe estão no caminho certo e é uma pesquisa do Ibope 75% dos brasileiros acreditam que ele está fazendo a coisa certa pelo menos por enquanto 14% diz que ele está no caminho errado 11% não sabe ou não responder é bem interessante a pesquisa porque ela aponta ainda segundo os brasileiros quais os principais problemas do país e os entrevistados eles disseram foram 5 setores saúde 46% desemprego 45% corrupção 40% segurança pública violência 38% e educação 32% e as prioridades quais deverão ser as prioridades melhorar os serviços de saúde saúde sempre em primeiro lugar 41% promover a geração de empregos 40% combater a corrupção 36% combater a violência e a criminalidade 36% e melhorar a qualidade da educação 33% e outras também questões estão no osul.com.br e notícia de agora uma investigação foi aberta pela polícia civil para apurar um novo plano para executar o deputado estadual Marcelo Freixo do PSOL a articulação foi descoberta após uma ligação para o disco que denuncia segundo a denúncia um policial militar e dois comerciantes ligados a um grupo de milicianos da zona oeste seriam os praticantes do crime é que o pessoal é muito forte no Rio de Janeiro talvez seja o estado que o pessoal seja mais forte é no Rio de Janeiro e o pessoal lá bate forte pregando a extinção da polícia militar do Rio de Janeiro que não tem nada a ver com a nossa brigada militar polícia militar do Rio de Janeiro se corrompeu de tal forma de maneira tão enraizada que coronéis comandantes de batalhão lá estão envolvidos em sacanagem propina enfim mas o que aconteceu no Rio de Janeiro foi um fenômeno curioso que não é de agora ele vem de décadas os policiais descobriram que por que os traficantes podem enriquecer e ganhar dinheiro dominando as comunidades carentes das favelas eles poderiam fazer isso e fazer os traficantes trabalhar para eles e é o que aconteceu começaram a criar as milícias a pretexto de proteger a comunidade mas na verdade protegem os traficantes que pagam pelo ponto protegem aqueles que fazem gato de televisão a cabo gato de luz enfim a venda de gás é controlada por eles enfim eles se adonaram com o pretexto de vender a paz e a segurança eles se adonaram dessas comunidades e fazem o que bem entende essas milícias cresceram de tal forma no Rio de Janeiro que entraram dentro dos batalhões da polícia militar do Rio de Janeiro e corromperam de uma forma assustadora a polícia de lá essa corrupção atingiu outros escalões chegou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro chegou ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro chegou o Executivo do Rio de Janeiro e olha o Judiciário não está sendo investigado mas eu não duvido que não tenha chegado também aos corredores do Judiciário do Rio de Janeiro então se tornou uma corporação muito forte hoje as milícias elas conversam entre si elas são donas de favelas inteiras e normalmente comandadas por policiais ou ex-policiais que utilizam exatamente essa prerrogativa para se defender e se fechar o pessoal tentou quebrar isso e o Freixo é o símbolo dessa tentativa de quebrar foi um sistema instituído de forma muito fácil e como justamente as pessoas que deveriam coordenar e fiscalizar isso elas acabaram entrando dentro desse sistema tanto que até fiquei surpresa com os dados das UPPs que nos últimos 10 anos elas têm sido muito efetivas para acabar com o crime dentro das favelas não é só o que a gente fala termina com crime mas a que ponto? associando pessoas do poder a esse novo sistema gerido ou seja saem e saem os traficantes entram os políticos é o crime do petinel o filme o Chicão viu o Tropa de Elite 2 o 1 e 2 fala bem assim o 1 é o que a gente acha que acontece o 2 é o que realmente acontece o cara é parecido a gente matar a Maria o cara vai atravessar aquele deputado aquele deputado que aparece no filme foi inspirado no Marcelo Freixo mas dona cara eu queria falar sobre o governo Bolsonaro porque eu além de conhecer o Bolsonaro não sou íntimo amigo dele mas me dou com ele as lideranças do partido aqui do Rio Grande do Sul eu frequento Carmen Flores Onix Lorenzoni Bibo Nunes Capital Nascimento são meus amigos sabe e eu fui um cara que sempre apoiai o Bolsonaro por uma questão de ideologia e DNA parecido antes de ele se candidatar mas eu acho que o Bolsonaro ele só corre um risco de não ter um bom governo o principal pilar do governo Bolsonaro foi na campanha eu acho que deve ser que queira Deus que ele consiga a segurança o resto do Brasil vai dar certo o Brasil é um país muito rico o Brasil não precisa nem técnico o Brasil é um Manchester City pode tirar o técnico e o time ganha o Brasil é só não ter a corrupção que eu acho que a corrupção vai ser combatida Sérgio Moura é um craque nisso agora o Bolsonaro tem que cuidar da segurança as pessoas falam comigo faz todo dia que eu pego aplicativos diariamente sobre a segurança que a segurança é vital vamos primeiro Ayrton Rusch e depois Márcio vai falar desse assunto não quero cortar vai trocar de assunto o meu tem link são dois links de assunto primeiro em relação ao Ministério do Trabalho já está na terceira ou quarta operação aqui e a importância da Lava Jato está exatamente aí porque quando começou começou lá em cima nós já estamos agora no terceiro e quarto escalão e não para se descobrir coisas então como é importante que a investigação siga porque é uma teia que vai se fazendo há um cabeça mas há o segundo escalão há o terceiro escalão da corrupção e ele não para a notícia que eu queria trazer é só a questão do COAF que nós discutimos exaustivamente essa semana aqui porque me dá a ideia de que atirou no que viu e acertou no que não viu nós trouxemos a notícia dona Carla dizendo que haviam dez deputados que foram afastados da Assembleia e que por isso estavam todos os seus assessores sendo investigados então se pediu o COAF fez a lista de todos e apareceu uma movimentação anormal dentro deste motorista do Eduardo Bolsonaro é isso? do Eduardo Bolsonaro não do Flávio Flávio Bolsonaro aí num primeiro momento num primeiro momento se fez um milhão e duzentos se fez a questão da movimentação mas quando se fez a análise analítica adoro repetir que o mar nem sempre me corri de análise analítica se descobriu o seguinte que todos os dias do pagamento sai a folha de pagamento os nove assessores do Flávio Bolsonaro pegam em um determinada quantia e depositam na conta deste motorista e esse motorista vai e faz saques regulares de cinco mil e não se tem ainda pra onde ele manda essa ideia esse é um modus operandi que existe no Brasil inteiro que são de deputados que cobram que cobram valores dos seus um determinado percentual dos seus assessores então eles pegaram os últimos seis meses então sempre saiu o décimo terceiro no dia seguinte todo mundo fez uma mesada neste coisa e o que mais impressiona dona cara é porque eu acho que ele deveria este rapaz que recebeu esses depósitos até pra que tirasse qualquer núvel de cima viesse e dissesse não é por causa disso ou por causa daquilo ele está desaparecido então eu acho que é uma coisa então não é de volume mas de sim de uma prática que é usual que é usual de que é o deputado cobrar dinheiro dos seus assessores usual e legal isso está em fase de inquérito sempre frisando que é inquérito não há contra reputação de ninguém mas agora a última fase desta operação é saber o que ele fazia com esses cinco mil que ele sacava sistematicamente após esses depósitos Marne Barcelos hoje no 50 anos do ato institucional número 5 eu já me referi na madrugada mas vamos referir um assunto muito sério o tempo está muito curto mas vamos me referir no final do programa do senhor Nicolás Maduro hoje em alto e bom som ele deu um discurso dizendo que o general Mourão vice-presidente brasileiro ameaçou invadir a Venezuela ele disse isso repetiu reiteradamente reiteradamente disse que o Brasil está prestes e que ele vai reagir recebeu dois aviões da Rússia etc tem equipamentos para reagir contra o Brasil é uma denúncia que ele fez não acredito que o general Mourão tenha dito isso dessa invasão mas está aí lanço aqui esse assunto que é o assunto mais importante do dia de hoje e qual é o assunto mais importante do dia Marne Barcelos o assunto importante é aquele cidadão chamado Maduro mas não cai nunca daquela árvore lá que é a coitada da Venezuela um grande país um país rico um país com a produção de petróleo hoje caída porque não tiro mais não tem dinheiro mais para comprar máquinas e o país está falido ele hoje na rádio na televisão da Venezuela na rede oficial daquele governo do ditador porque ele é um ditador ditador ele disse o seguinte que o Brasil está se preparando para invadir a Venezuela porque o general Mourão vice-presidente eleito já avisou que vai invadir e que o Bolsonaro não manda nada quem manda é o Mourão mas o que que ganha o Brasil invadir a Venezuela o que que ganha o Brasil mentira esse matou destruiu o país e um imbecil como esse precisa de um inimigo ele já quis armar encrenca com a Colômbia agora quer armar encrenca com o Brasil esse sujeito é um idiota então é o seguinte ele recebeu agora ele foi lá se ajoelhou para o Putin não sei o que que ele fez com o Putin e o Putin entregou dois aviões supersônicos de alta potência com grande qualificação militar ele disse que vai agir e reagir se soldados grupos brasileiros entrarem no território venezuelano ele vai entrar com tudo o Brasil não tem interesse nenhum contra o Brasil mas claro que não vai acontecer ele está promovendo a Cisane dizendo exatamente ele quer arrumar uma encrenca ele precisa de uma encrenca é isso aí ele precisa de uma encrenca ele quer levar Equador junto e todos esses outros você que é especialista em línguas eu estou com uma dúvida em inglês car é carro é car e man é homem então eu tenho uma tia Carmen que é um Transformer por que? ele quer dizer que é carro e homem não é homem man não é homem agora ele falou especialista em línguas é mano M-A-N que é homem ela tem essa canagem eu queria tirar uma dúvida vocês não prestem sensibilidade o telespectador quer ficar bem informado quer ver uma coisa? não consegue aqui agora ele vai dormir Deus criou o homem disse para a mulher o homem será fiel educado gentil cavaleiro um grande companheiro um parceiro e vou colocá-lo à sua disposição nos quatro cantos do mundo e aí fez a terra redonda esse cara que depois tu disse que eu sou antifeminilista bababá feminista? feminista? eu sou abduzido pelas mulheres ele não feminista ela chegou vamos dar a palavra para o doutor Rússio de novo? como de novo? não é só o Rússio é última aí a cara a cara não queria mais é mentira eu estou acabando de falar o Márcio está encaminhando a baixa assinada que eu e o Vitorino nós vamos lá na Marjana e pô tá no lugar deles só o Rússio vai ter um um pornógrafo que o Eberts vai dar um pornógrafo o pornógrafo o pornógrafo e todo mundo vai ter perdido o pornógrafo é o primo do pornógrafo é o pornógrafo é o que é teu amigo que vai dar o pornógrafo eu quero saber o seguinte porque será que ele lembrou e olhou pra ti e falou do pornógrafo não não aí é demais brincadeira tem horas que eu sofresse bullying que eu sofresse bullying agora que eu seja boicotado pelos meus colegas não é que o Chico Antofone mora na brincada enorme eu tenho um apreço enorme eu tenho um apreço enorme eu tenho um apreço enorme eu as vezes vou vir de moto não vou de carro só pra dar caramba só pra dar caramba ele tem ele sabe que eu abro a minha casa é cheia de alarmes câmera e outras coisitas e ele espera eu entrar eu moro na garagem eu faço um pódio e abre a porta ele está lá no carro dele esperando mas coitado mas tem beijinho de boa noite essas coisas mas olha só imagina esse cara o Chico Antofone o Chico Antofone não calma aí o Chico Antofone diz que amanhã vai vir calma aí calma aí calma aí calma aí o pai Paulinho fez pra mim um perfume especial que na Umbanda se chama pega mulher é um perfume que ele exala a padilha e a pombadilha que todas as mulheres têm sabe ele é na base de fenomônio o cara que usa esse perfume fica do lado da mulher perto dela a mulher começa a ter uma transe interna espiritual e nhac transe interna eu quero saber eu não estou em transe não sei mas eu estou usando meu perfume hoje é o cloro da piscina ele falou nhaca não e eu quero saber o seguinte não corres o risco de um homem se apaixonar por ti também eu não sei pode ser eu vou ter um problema na galera com o Lacerda lá vai esse negócio aí pode o Lacerdinha o povo do Lacerdinha eu tenho notícias ele abriu os outros eu tenho notícias câmeras em mim câmeras em mim eu tenho notícias salvo o Lacerda salvo o Lacerdinha meu bruxo meu irmão é uma galinhagem dona 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 opa Carla calma ela vai cantar na hora o CNJ o CNJ fazendo aquele limpar rua ali sessão final do Conselho Nacional de Justiça livrou todos os juízes que estavam em supostos inquéritos ou reclamações da sua postura durante a candidatura alguns juízes a maioria se manifestou alguns juízes chegaram a usar camisa do do Bolsonaro e por isso foi aberto inquérito contra eles o o ministro Ives Grandra também fez uma fez uma uma entrevista ou teve um encontro com o presidente então candidato Bolsonaro na semana da eleição aquilo também gerou gerou um inquérito aonde no Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional de Justiça não disse nada quando os juízes do trabalho foram para o meio da rua aqui em Porto Alegre e em outros estados protestar contra eu estou dando os resultados aqui não é que o Conselho Nacional de Justiça vai ver que ele investiga um lado só posso terminar dona Carlos pode tudo que virou inquérito foi sendo julgado nesta sessão e talvez o Gustavo não estivesse prestando atenção na notícia desde o início então todos esses inquéritos foram julgados nesta última sessão e o que que foi determinado foram todos os processos arquivados inclusive aqueles que tramitavam naquele episódio de solta Lula prende Lula solta Lula que envolveu também os desembargadores aquilo também foi julgado nesta última sessão do Conselho Nacional de Justiça e foram todos arquivados então não se tem notícia de nenhum juiz que tenha sido responsabilizado para salvar a moral da corporação ao final o presidente do Conselho Nacional de Justiça disse que isso não significa que os juízes não estejam sendo controlados não estejam sob vigilância atenta do Conselho Nacional de Justiça significa o que então mas que todos os processos todos os arquivos foram arquivados sim o que eu queria dizer é que esses juízes foram processados por essas posturas que você descreveu mas eu não vi nenhum juiz da Justiça do Trabalho que foi por meio da rua que parar o trânsito e protestar contra ninguém foi não foram identificados não foram processados isso prova que o Conselho Nacional de Justiça é uma grande piada na verdade é um sindicato do judiciário quando na verdade tinha que ser entregue à cidadania ao poder civil porque tem que haver um controle mínimo sobre o judiciário algo se criar o Conselho Nacional de Justiça a intenção era essa a entregar o Conselho o comando do Conselho Nacional de Justiça para o judiciário virou isso aí que a gente está vendo é um sindicato do judiciário e o que é pior um sindicato agora demonstrando uma postura ideológica Vitória é muito inteligente vamos redimir com o senhor eu também acho vamos falar dos aniversariados é o mais inteligente vamos falar dos aniversariados a enfermeira Ana Nery que foi uma grande uma mulher extraordinária foi a primeira figura a ser considerada a enfermeira morre no Brasil hoje o hospital Ana Nery tudo que é relativo à enfermagem traz o nome dessa grande brasileira que foi Ana Nery falando também do almirante Itamandaré militar brasileiro que serviu inclusive na guerra do Paraguai essa guerra que matou dizimou 80% da população masculina do Paraguai 80% morreram mais de 55 mil brasileiros não existe uma pesquisa até hoje que mostre os números reais das mortes da guerra do Paraguai mas calcula-se que 55 mil brasileiros têm morrido nesta guerra então morreu mais brasileiro que Paraguai não foram quase 200 mil Paraguai e o Paraguai não guarda nem uma do Brasil guarda mal vai lá vai pra lá fala mal uma vez em Porto Strasse ali todo mundo só levando bagulho sabe como é que se vingam da gente vendendo muamba bagulho o Solano o Solano Lopes é o grande herói Paraguai o Francisco o Paraguai está muito bem agora claro melhor e a mulher Paraguai é fake ou não não tem mulheres bonitas e tem mulheres feias em qualquer lugar do mundo também tu conhece bem a Assunção é uma cidade de Itacaraí tu conhece não é o lago é 500 mil habitantes é uma cidade pequena Canoas não não é não sei 500 mil habitantes é por 30 é aquele calor mas é ruim encarar uma Paraguai é tu já namorou uma Paraguai mas o senhor namorou todo mundo já namorou uma Paraguai vamos só continuar com o Flávio Paraguai da mesma coisa ele está queimando a mulher Paraguai não eu só quis eu me orar é um povo com tradição um povo com grande orgulho nacional e que fez uma verdadeira revolução lá é 1% de imposto todo mundo quer estar jogando indústria fabricando lá e trazendo para o Brasil o senhor Werner von Siemens ele não é Paraguai é um grande não é Paraguai é alemão é inventor industrial alemão Van Hefflen ator americano é um ator sardento mas era de um grande talento morreu muito novo ele era ele era rubicunto tinha frango é vermelho é vermelho Luiz Gonzaga Vitorino o rei do Bahia é a melhor grande brasileiro que fez grande sucesso eu me lembro o Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro em uma época há muitos e muitos anos atrás o Luiz Gonzaga não conseguia mais show não era impressionante aí tinha um conhecido o Vitorino deve ter conhecido essa lógica chamada a impecável a turma da maré mansa a turma da maré mansa que era muito engraçado isso aí ele soube chamou o Luiz Gonzaga Gonzaga a partir de agora você vai ser o homem da minha loja e deu uma grana pra ele aquela grana ele começou a melhorar melhorar aí reeditou uma música fez sucesso o filho dele o Gonzaga começou a fazer sucesso aquela coisa e ele voltou a ser a grande figura da música popular brasileira o ato de um comerciante de um comerciante no Rio de Janeiro produziu a volta do grande Luiz Gonzaga e o Chacrinha também passou um outro dia eu conto uma história do Chacrinha parecida com essa Dick Van Dyke ator americano que fez Mary Poppins não sei se você lembra desse filme que está sendo refeito agora e sendo relançado agora Christopher Plummer ator canadense naturalizado americano 89 anos de idade é uma lenda do cinema americano impecável nas suas atuações pra que as pessoas lembrem bem dele noviça rebelde ele era aquele coronel austríaco do noviça rebelde hoje com 89 anos Barbosa Alessa é vivo o grande Barbosa Alessa folclorista garúcho um homem ligado às tradições do Rio Grande do Sul nos merece o maior respeito tinha um carreiro que é um músico popular Tom Verlaine guitarrista americano esse o Vitorino conhece bem é amigo dele não sei se é amigo mas que ele conhece o Tom Verlaine ele conhece ele é amigo do Elton John isso eu sei o Ricardo Gomes treinador de futebol brasileiro Jamie Fox com dois X eu não sei porquê ator e músico americano tem dois tem dois X por que que botaram ele adotou dois X o Eduardo Costa o Eduardo Costa o cantor 39 anos hoje entrou que tá de briga que tá de briga com a nossa Regina Lima Costa ele chamou ela de imbecil entrou com a ação tá pedindo cem mil reais cem mil reais mas chamou a pessoa de imbecil não é Regina Lima não é Regina Lima é Regina Lima eu falei Fernanda eu dei a notícia eu dei a notícia essa semana Fernanda Lima aliás quero comunicar que o programa dela saiu do ar terminou o programa porque não dava audiência não dava não acabou é porque eles gravam não vai voltar mais o programa não vai voltar mais mas ele foi eleito melhor programa mas a Globo o interesse foi eleito pela associação de críticos de São Paulo olha que varda que chinelagem e a Globo tirou do ar vocês misturam a ideologia política com a avaliação do profissional só porque ela fala o que é profissional vocês querem criticar o programa que foi líder de horário a mulher é uma ligação líder de horário não é líder não senhor pede um filme eu não consigo concluir estou sendo defenestrado aqui pelo meu amigo de quem eu sou não é como o teu amigo eu quero publicamente me penitenciar está perdoado o senhor Eduardo Costa que como é o Eduardo Costa é milionário avião fazendas e tal vai machar com o senzinho não 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 sabia que chamava uma pessoa de imbecil tem que pagar uma indenização não mas ela entrou vamos ver se o cara é idiota que ele é burro o goleiro Weverton aquele da seleção brasileira da seleção brasileira que ele é brasileiro hoje fazendo 31 anos a Laís Souza aquela ginasta brasileira que teve aquele incidente horroroso né menina ex-ginasta em cadeira de rodas e Taylor Swift cantora compositora e atriz americana que completa hoje 29 anos de dar partilha de rodas e aí eu só queria responder para ti para que a gente brinca não mas fale coisa séria uma coisa é a gente brincar que ah deixa de ser idiota outra coisa é tu publicamente pessoas que são nas redes sociais nas redes sociais tu ofender alguém tu corres o risco nunca se pode o vitorino quando eu fiz o meu ensaio no final diz que as minhas fotos deviam estar no globo rural e não tem que processar eles eu vou deixar o meu cartão que o senhor aproveitou e me queimou também dona Carla passa por gentileza passa por gentileza o meu cartão aqui para o doutor advogado vamos tirar o dinheiro do doutor Vitorino o AB de 18.027 vamos tirar o dinheiro vamos tirar o dinheiro do doutor Vitorino aí quem jamais vai dizer isso de novo do senhor essa balança ele não vai dizer isso para um lado se a balança está torta que balança tem uma balança a balança da justiça não está torta nada era o meu cartãozinho que estava por lado está pendendo por lado Ana, Ana, Ana a tua vera então segundo aqui até algumas pessoas trouxeram no nosso whatsapp falando a respeito da questão da Fernanda Lima parece que a Globo não descarta a questão da renovação da Fernanda Lima para 2019 com amor e sexo em mais uma temporada porque infelizmente perdeu um pouco de audiência o programa obviamente por trazer assuntos mais polêmicos mas também pela maneira que os assuntos foram tratados a questão de nudismo e tudo mais parece ter incomodado alguns telespectadores mas a Globo entende que é um programa também importante dentro desse contexto social ao qual vivemos e tem uma representatividade que a televisão brasileira em horário normal porque obviamente é amor e sexo o programa um assunto que por mais seja um dos mais antigos do mundo agora a gente pode falar estou em dizer que ela devia agradecer o Eduardo Costa porque eu acho que essa polêmica salvou o programa dela não, eu acho que não acho que tem muitos grupos que falam sobre isso tanto que quem saiu perdendo foi ele porque ele que se afastou das redes sociais disse que vai dar um tempo na carreira que ele precisa se esparecer que hoje o mundo está cheio de opiniões talvez ele tenha se expressado errado mas ele é que vai se afastar desse meio tempo mas ele disse que em nenhum momento muda o seu pensamento é, exatamente claro mas só que talvez a gente questiona que a forma que ele se expressou na forma como é que ele fez? ele se excedeu excedeu na forma mas não no conteúdo seu Marco mas também para trazer a informação de que agora tem grande face seu Marco muito principalmente com as companhias exatamente ele fez o lobby com a Magda e para a Roberta voltar do lado dele é verdade não é verdade é verdade não é verdade é um canetato não é verdade pura justiça que acabou todo dia ele chegava lá e pedia e acabou roubando a camisa do Búfalo Bill não é verdade primeiro primeiro que o meu sonho se eu fosse lá seria para eu pedir para eu trocar o seu Mami e aí deixou a dona Ana e a dona Roberta e a dona Carla olha que trio aqui não quer mais nada também não quer mais nada o senhor Vitorinho disse que a sua camisa é do Búfalo Bill só falta o cavalo ah mas que ofensiva se botou no pé de nada agora me chatei 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 até agora até agora até agora é o seu pote de magos cheio de magos mas querem me jogar contra a dona Ana Carolina o que eu não vou aceitar não ela já disse que eu vou chatear o senhor já fez isso não precisa de ninguém já fez toma já fez exatamente na minha primeira semana o senhor já fica falando as festas e odds e pede pra dona Magda trocar pra cá sabe faltou a dona Ana Carolina tem personalidade ela veio pro lado dos não é Chicão? dos fortes dos fortes da atitude então fica sabendo que agora vai ter pra ti brincadeira da parte foi uma mudança porque os loiros ficam lá o Chicão é loirinho também mas aqui o Chicão fica um lado mais dark o lado mais gótico suave preto aqui morena aqui é o lado do gótico é uma questão estética eu acho que foi uma impressão os moreirinhos os moreirinhos gostei o seu marido o seu marido o senhor chega aqui pro gente olha os loirinhos não tem que não olha os góticos os góticos aqui ó agora dei uma olhada na personalidade votem através do facebook aqui atitude aí eu adorei aí eu adorei em cima do couro atenção a esquerda elite pensante aqui está o bababá aqui já você pode votar aqui é o general o oficial aqui já votaram o elite pensante da bancada deu pergunte pro Paulo Jair que ele gosta mais daqui é muita galinhagem eu quero dizer pro senhor pra senhora que o senhor pode votar pode votar o grupo da direita o grupo da esquerda o grupo dos morenos o chico 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 vou trazer uma peruca pra ti o grupo dos loiros você vota através do nosso facebook e amanhã a gente dá o resultado e a verona magra não vai ter nada né eu vou jogar esse relógio Renato Watt que é um relógio da alta relogiaria suíça colecione pergunta pra Alexandre Gadre pra Otávio Gadre e pra o Sérgio Pinto eles gostam mais do lado de cá o lado de cá tem mais DNA mais sanguíneo traz audiência é butina na câmara é rola eu vou dizer uma coisa ninguém é o chico o doutor Paulo Sérgio Pinto com a doutora Roberta está ruim está ruim pra ti está usando só o lado feminino está ruim pra ti entende? não pode fazer isso vamos trabalhar a fiscal está te xingando está usando a mulher eu tenho notícia se precisar eu não vi pergunta pra produtora se ela quer que ela está brava eu quero ler a opinião contemplar os telespectadores é tudo pra poder contemplar os telespectadores muito justo dona Amar a Magda a Magda não está aqui a Mari Cantoni diz amo essa bancada o Samuel diz bom programa dona Carla já que já que o Ruxo não deseja o Samuel obrigada Samuel a Liane Gás diz amo esse programa Elisete amo o Vitorino e vocês também a Maria Oi Carla gosto muito de você um beijo que bom que o Facebook está no ar diz a Shirley e outros telespectadores se manifestando depois eu quero saber o que os telespectadores vão falar qual grupo que eles preferem e quando a Magda voltar a gente vai fazer ainda o grupo do centro que sou eu e ela é maravilhoso esse grupo é forte esse grupo é forte claro mas quem tem o poder tem tudo esse grupo manipula é o que a gente manda é o que a gente manda e isso é que nem um ilimitrônico o cara sabe o que vai dar não tem como eu acho que está ruim para vocês porque daí mandam eu a Magda e a Ana que está com o Facebook posso atender o telefone queridinho? claro que não né de quanto vai atender o telefone durante o programa quase uma da manhã pergunta aí da notícia salva o problema notícias por favor é uma semifofoca mas é jurídico lembram da briga do Jean Williams e o nosso futuro presidente o Jean Williams adjetivou contra o nosso futuro presidente que então moveu fez uma queixa crime contra o Jean Williams mas segundo a decisão judicial que saiu agora ele perdeu o prazo ele tinha um prazo para registrar a queixa e não o fez mas não aceitou a decisão e recorreu então o presidente Bolsonaro recorreu porque ele insiste em que seja apurada a conduta do Jean Williams que chamou de fascista de ter praticado lavagem de dinheiro uma série de acusações muito fortes ao futuro presidente então ele ele quer levar adiante teremos o julgamento do recurso agora do Bolsonaro contra o Jean Williams quero mandar um abraço eu vou te dar uma notícia melhor agora agora Chicão Tofani vai poder escutar o áudio porque infelizmente a gente vai ficando por aqui acabou manda beijinho para os seus espectadores querido manda beijinho tchau tchau boa noite até amanhã atualidade espampa oferecimento se crede faça uma poupança e venha crescer com a gente e água mineral Itati